A cidade nunca foi tão divertida quanto neste Natal. Venha se divertir na Cidade dos Brinquedos, no Natal do Shopping Recife. Uma experiência mágica para todas as idades. Com labirinto de laser, jogos, arborismo e muito mais brincadeiras. Traga toda a família Shopping Recife por mais encontros de Natal. Tchau, tchau.